O interessante é que vai ter muita resposta lá, é muita resposta, sabe que as respostas que chegam de lá? Formol, que boa, aí começa a aparecer uns trem pesado, verde malaquita, cal, azul de metileno, lepecide, eu vou achar um dia onde que eu li lepecide numa rede social, eu preciso achar esse comentário, pra ilustrar o que eu tô falando que acontece, porque eu já li, há muito tempo atrás, o cara recomendava lepecide. Detergente de maçã, cara, isso eu fiquei apaixonado, eu gosto do cheirinho de detergente de maçã pra lavar prato, eu fiquei imaginando onde que eu vou aplicar o detergente de maçã pra curar a doença de peixe, pra acabar com a mortalidade de peixe. Baigon, Baigon também, gente, Baigon é uma coisa extremamente recomendada, parece sacanagem, parece zoação minha, acompanha esses grupos, acompanha esses grupos, eu te faço esse desafio, na verdade, eu nem gosto de te fazer esse desafio, porque é perda de tempo, você não vai ganhar nada lá, é muito melhor você assistir eu aqui, é muito participar das maratonas comigo, participar das jornadas, participar das aulas, enfim, participar do meu treinamento de psicologia na prática, porque eu vou te falar.